E aí, ninguém ensinou seu gesso. Agora a gente pode fingir que tem amigos. Desculpa pelo meu irmão, ele é... Eu queria que tudo fosse diferente. Queria fazer parte de alguma coisa que o que eu falasse tivesse importância. Querido, Evangência. Oi, é, isso é meu. Me devolve, por favor. Ei, peraí, me devolve! O Conor pegou uma carta minha. Era um dever de casa da minha terapia. É a cabeça. A mãe e o padrasto do Conor Morphe querem falar com você. O Conor queria dar isso a você. Querido Evan Hansen, ele escreveu pra você. As últimas palavras, o Conor tirou a própria vida. O quê? Desculpa, não foi o Conor quem escreveu. Não, não, não. Por favor. Que isso? Pensamos que o Conor não tivesse um amigo de verdade. Vai falar pra essas pessoas que a única coisa que restou do filho delas é uma carta que escreveu pra você mesmo? Então, você e o Conor, conta alguma coisa, por favor. Tá. Eu comecei a falar e não conseguia parar. Não queria que eu parasse. Eu tô organizando uma homenagem, se quiser fazer alguma coisa. O Conor me mostrou que eu não estava sozinho. Ninguém está. Não sabia que você estava mal assim. Muitas pessoas sentem isso. As pessoas começaram a compartilhar, tá em todo canto. Eu não sei como isso aconteceu. Foi você. Você não sabe o quanto fez pela minha família. E por mim. Você era mesmo amigo dele? Eu não queria causar essa confusão. Tava tentando ajudar. Se você soubesse quem eu sou, como eu sou complicado. Eu já sei quem você é. E eu te amo. Tenho que contar pra eles. Tava tentando ajudar. 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 Obrigado.